No próximo domingo acontece o Exame Nacional do Ensino Médio. Muitos francanos, muitos jovens ficam, é claro, os nervos, a flor da pele, com muita ansiedade para essa prova. Em todo o estado de São Paulo são mais de 470 mil inscritos. Dá só uma olhada. Com as provas do Enem se aproximando, a ansiedade toma conta dos candidatos. Eu estou tentando dar uma revisada, mas sempre dá um frio na barriga. O Enem é a principal porta de entrada para as universidades públicas e para obter bolsas em instituições privadas pelo programa Universidade para Todos, o ProUni. Nos dias 21 e 28 de novembro também será aplicado o Enem digital. As questões e a redação são as mesmas da versão impressa. A diferença é que a prova é feita no computador. O Bruno é um dos 70 mil inscritos nessa modalidade. Ele até mudou a forma de estudar para ir treinando. Eu decidi trocar o meu caderno físico por um caderno digital. Eu uso o meu celular e, quando eu chego em casa, o computador. Eu posso colocar imagens, desenhos mais bem feitos do que eu faria à mão. Posso, por exemplo, pegar alguma coisa da internet e colocar bem mais fácil do que num caderno. Por causa da pandemia, as provas estarão protegidas em envelopes plásticos e sem contato humano. A álcool em gel deve ser disponibilizado nas salas. Também é permitido usar luvas, mas devem ser transparentes. E o uso da máscara é obrigatório. O Inep orienta ainda que quem tiver sintomas equivalentes à Covid-19 na semana anterior ou na véspera da aplicação, que não compareça ao local de provas e solicite reaplicação. É importante que, principalmente, os que não tomaram a vacina estejam em ambientes ventilados e nunca deixem de usar suas máscaras e de manter o distanciamento social. Pois é, boa sorte aí a todos os candidatos que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio.